Olá, gente, tudo bem? Então, vamos para mais um Causos na TV, tá? Antes de qualquer coisa, não esquece de curtir a nossa página, dar o seu like e ativar o sininho. Eu vim assim de última hora com esse rostinho assim mesmo para explicar para vocês um pouco dessa treta que está acontecendo, né? Aí pelo Twitter da vida entre Luísa e Inisson Nunes. Então, gente, como vocês sabem, Luísa ficou casada com Inisson Nunes durante dois anos, né? E no total, quatro anos de relacionamento. Mas no ano de abril do ano passado, eles acabaram se separando, né? E ela gravou, na época, um clipe com o Vitão, não sei se vocês lembram, que deu aquele bafafá, né? Porque até então, esse clipe tinha sido filmado ainda quando ela era casada com o Inisson. E após isso, após ser lançado, né, esse clipe, teve várias falas sobre isso, né? O Inisson foi chamado de corno, de várias palavras, assim, de baixo escalão. E a Luísa também foi muito criticada, né? Muito xingada na época, né? Porque até então, não havia nada de comprovado que ela tinha algum caso com o Vitão. Só que em setembro do ano passado, ela assumiu o seu namoro com ele. Né? Não teve mais como ela aguentar os comentários, né? Porque várias pessoas já tinham pego flagras dela, né? Tem várias fotos rolando. Então, em setembro, ela acabou assumindo o seu namoro, né? Ó, abril pra setembro, temos um tempinho aí, né? Vamos dizer, de espaço. Só que o que ocorre? É, após um mês do término do casamento, o Inisson acabou apagando todas as fotos da ex. Coisa que só ocorreu no Instagram da Luísa, esse ano. Esse ano que ela resolveu apagar as fotos do Inisson. E aí, choveu os comentários, gente. Aham. Né? Os dois tinham se separado, apesar desse problema todo, mas eles se separavam amigavelmente, né? E eu não sei o que ocorreu esse ano, que ela resolveu apagar as fotos dele, né? E respondendo uma fala de um seguidor dela no Twitter, que falou sobre a traição dela. Olha, ela ficou bem revoltada pela fala dela aqui. Enfia o teu, né? Essa resposta de, não posso falar palavrão também. Eu não traí ninguém, nunca e nem sequer larguei alguém pra início de conversa. Vocês não sabem de pé nenhuma do que realmente aconteceu. Inventar uma novela pra essa história, e eu já tô cansada de ouvir também. Vai tomar no seu? Essa foi a resposta dela. Revoltadíssima. Aí o pessoal começou a chover de falas em cima do Inisson. E ele resolveu também se pronunciar, tá gente? E a pronúncia dele, foram vários tweets. Não foi só umzinho assim, como o dela se revoltado, não. Ele usou o que ele sabe usar de melhor, que foi o seu humor, né? Pra falar sobre isso. E então, essa treta continuou. Porque como a Luísa falou, que não terminou por causa da traição, que era o que todo mundo achava, aí choveu comentários, no Twitter do Inisson. Vamos ler alguns comentários pra vocês verem. Tu mandou, Vini Castelo, tá? Tu mandou mal, Inisson. Era notório que existia essa possibilidade, e o Brasil parou só pra falar nisso. Eu cogitei em off, pois não sou o otário de atacá-la, sobre essa possível traição. Te adoro demais, sabendo que não rolou nada. E tu que acabou, se eu fosse ela, estaria P da vida. O Inisson respondeu. Mas, May, por que você acha que nosso relacionamento foi só isso? É porque você acha que eu tenho que ficar falando? Eu tenho uma noiva. É chato, pô. A menina é normal. Ia no fórum. Aí, do nada, o relacionamento antigo dele é o assunto. Tu acha que eu quero alimentar? E vocês vivem em outro mundo? E ele não terminou por aí, tá? Ele falou, ó, opa, rapaziada, ok. Vamos lá. Eu terminei, e não foi por traição. Também fiz um trabalho para a van em 2018. Aí, começou as eleições, e o véio virou, de fato, o véio da van. Eu devolvi uma parte da grana e saí. Desculpa a demora, eu estava comprando coisa para o meu baby. Saí do hospital quando ele nascer. Gente, ele usou, como ele costuma utilizar, né? O humor para falar sobre isso. Mas, um humor um pouco cômico, né? Por que não parou por aí? Gente, essa treta é enorme. Vocês não fazem ideia. Aí, vários seguidores foram tomar satisfação com ele, e já que ela não tinha traído ele, por que que ele nunca se pronunciou antes sobre isso, né? Foi se pronunciar agora, e tal. E ele deu outra resposta, tá? Se foi algo que ela nunca fez, por que ninguém nunca defendeu pelas piadas, por que que nunca ninguém me defendeu pelas piadas de corno? Já que não aconteceu. Sim, por que cada um cuida da sua própria vida. Ela da dela, e eu da minha. Gente, eu achei que ele deixou um ar de pergunta, na verdade, né? Porque ele não deixou claro que ela não traiu, né? Ele colocou assim, se ela não me traiu, os pontos de interrogação. Gente, isso aí vai dar pano para a manga ainda, tá? Isso aí não está bem claro para mim. E assim, gente, essa treta com a Luísa é um pouco também antiga, por que uns falam que foi traição, outros falam que o Whindersson apenas acabou se separando da Luísa, né? Por opção dele, por que ela priorizou a carreira. E o sonho dele era ser pai, coisa que aconteceu recentemente, né? A esposa dele está grávida. Então assim, gente, no meio dessa treta toda, eu sou a favor da treta. E vocês? Em quem vocês acham que devemos confiar? Na fala da Luísa, que ela não traiu, né? Na fala do Whindersson, que deixou aquele... Aquela pergunta no ar. Será que ele traiu? Será que ele não traiu? Será que ele deixou realmente ela, por ela não querer ter filho? Eu quero a opinião de vocês. Eu, eu acho, tá? Eu acho que teve traição. Pela fala do Whindersson, eu acho que houve traição. E vocês? O que vocês acham? Conta pra mim, bota aqui embaixo que eu quero saber. Vamos ver o que vai dar no final. Ela já apagou as fotos dele e além de tudo, deixou de seguir ele. Olha só, eu acho que vem mais coisa por aí. Viu? Conta pra mim. Beijo. Até a próxima.